Pronto pra celebrar comigo nessa noite? Porque Ele entrou na nossa vida e a festa não tem hora pra acabar Ele mudou a nossa sorte, Ele mudou a nossa história Jesus, Tu és o motivo da nossa celebração Aleluia Canta comigo, vai! Vai, faz a igreja tremer, vai, vai, vai Você tá pronto pra declarar isso nessa noite? Na presença dos homens, na presença dos anjos Eu te louvarei Na presença dos homens, na presença dos anjos em mim Eu te louvarei Eu te louvarei Me conquistando em guerra Eu vou celebrando minha vitória Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Se toda a terra Consum se dobrar A vida da alegria Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Como a igreja que o inimigo goiou O que oas caixas e o meu grau de um sol O som da cruz E a sua glória descerá E sofrerá o nosso O som da cruz E a sua glória descerá E sofrerá o nosso Aleluia Aleluia Dizer na presença E na presença dos homens E na presença dos anjos Eu vou ser levada em minha vitória Eu te contarei Eu te bondarei Se lhe louca, eu não sou de louca, a tua alegria Deus te ama, te ama, eu te amo, te ama, te ama, te ama Te ama, Senhor, meu Deus Te ama, te ama Eu vivo na tua presença E quando mais o tempo passa, mais quero viver O povo cai, a igreja canta E o inimigo vai ao chão É povo embora nas cabeças Meu caos, eu sou Meu caos, eu sou O som da fé E a sua glória descerá E se ouvirá um novo som O som da presença vai subir E a sua glória descerá E se ouvirá um novo som Levante a sua voz, declare! O som da presença vai! Tizmente sua glória descerá E se ouvirá um novo som Modelando o som Talvez a sua glória descerá O som da presença vai subir E o indication vai subir E a sua glória descerá Sua vida, com o sol, aleluia Sua vida, com o sol, aleluia Aleluia É um novo som, é um novo som Eu não sei se você veio essa noite achando que você estava num bebo sem saída Achando que você já não tinha mais esperança, já não tinha mais resposta pra você Eu não sei se você veio essa noite e tudo que o inimigo tem lutado pra conseguir nos últimos dias E acalar os teus lábios, mas eu vim pra profetizar na tua vida um novo som de aleluia E no lugar da vergonha haverá dupla honra E é onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus Porque o nosso Deus é especialista em fazer milagres, em fazer aqueles que não são Pra que sejam, pra que a Ele seja toda a glória E nós declaramos sobre a tua vida Se ouvirá um novo som de aleluia Você pode declarar, profetizar comigo, vai O som da festa vai subir Sua glória descer E se ouvirá um novo som de aleluia Mais uma vez, declare, profetiza O som da festa vai subir O som da festa vai subir Sua glória descer E se ouvirá um novo som de aleluia 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 E a Ele seja a nossa adoração Filho do Deus vivo Jesus Em Ti está a resposta que eu estou procurando Em Ti está a resposta que eu vim buscar Jesus, Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Humberto vivo Humberto vivo Viveu entre nós Filho do homem Filho de Deus Curando os infernos Livrando os cativos Era chegado o reino de Deus Foi humilhado Crucificado Então rejeitado Pelos seus Mas ressuscitado Glorificado E a glória Filho do amor Que dizem que Tu és Um profeta Um agitador O laço do Teu Espírito me revela quem Tu és Consigo de Deus Declare comigo, Tu és o Cristo Tu és o Cristo E sobre esta rocha Tua igreja está Tu és o Cristo Fico no Teu fim Com a rocha e na palavra Com o final A última vez você perto vivo Perto vivo viveu entre nós Filho do homem, Filho de Deus Curando os infernos, livrando os cativos Era chegado o reino de Deus Foi enviado, ressificado E tão recheinado Pelos Teus Mas ressuscitado, glorificado O interno e a morte vencer E agora Quem dizem que Tu és Um profeta, um agitador, qualquer Mas o Teu Espírito me revela Que Tu és Jesus Que Tu és Jesus Ungido de Deus Tu és o Cristo És o Cristo E sobre esta rocha A Tua igreja está Tu és o Cristo Vivo do que eu fiz Com a rocha E pra mandar Mais uma vez Tu és o Cristo Filho do Deus Vivo E sobre esta rocha Tu és Jesus Tu és o Cristo Filho do Deus Vivo Oh rocha Se não há outro confluto Se não há outro confluto Oh 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 Só você É claro, vai Tu és o Cristo Filho do Deus E sobre esta rocha A Tua igreja A minha vida está Tu és o Cristo Rocha Rocha Inavalável Mas Tu fez Declare a Ele Tu és Jesus Tu és o Cristo Filho Meu Filho E sobre esta rocha A Tua igreja está É sobre esta rocha É sobre esta rocha O Senhor Eu sinto Rocha Que na rocha Eu vou me salvar Igual não vai Não, não, não Jesus, Jesus Declare comigo, Jesus Tu és o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Tu és a resposta Aleluia Obrigado pelo teu amor Que se entregou no meu lugar Se entregou no meu lugar Jesus, que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Jesus, que amor é esse? Vamos declarar Em pedaços Minha alma estava Mas por sua graça Alfa me encantou O novo céu E agora eu posso ver Perdido e me encontrou Agora eu posso ver Eu posso ver Eu posso ver Seus olhos de amor Pra que eu possa viver Sua vida Ele entregou O amor sem reservas O amor sem reservas Mesmo com fraquezas E com fraquezas O teu tesouro Em mim está Minha vida Minha vida entrego Serei teu vaso E com fraquezas Para o mundo ver E com fraquecas E com fraquezas E com fraquezas E com fraquezas Viver Sua vida Ele entregou Pois com teu sangue compraste pra Deus Aumente todo o povo, trigo, língua e nação A nossa geração te pertence, Senhor A nossa geração te pertence Nós somos teus, somos teus, somos teus Que amor é esse, Senhor? 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 Sou brilho de graça E doce o som Que salva e grandão Que amor é esse, Senhor? Eu fui de zero e agora Eu fui cego, mas agora Eu posso ver Eu estava perdido E Ele me mudou Aonde eu posso Viver Viver Eu posso Eu posso Eu posso Viver Para que eu A palavra A palavra diz Eu posso 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 a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos nós declaramos libertação que cadeias venham ao chão que cativeiros sejam abertos por causa da unção do Todo Poderoso, por causa da unção do Senhor oh poderoso tu és pra fazer toca, toca, traz a tua intervenção a tua mão alcança onde a mão do médico não pode tocar nós declaramos vida e vida em abundância declaramos salvação declaramos um novo tempo nós declaramos que o filho pródigo está voltando pra casa nessa noite nós declaramos corações revivados, a torsas que estavam apagadas estão sendo acesas mais uma vez é o avivamento que vem do Senhor nós te abençoamos te abençoamos meu irmão minha irmã, e declaramos essa geração não está perdida porque você está nela essa geração não está entregue porque o Senhor te chamou como Ele chamou a Samuel como Ele chamou a Débora como Ele chamou a Josué como Ele chamou homens e mulheres segundo o coração dEle é Ele quem te levanta é Ele quem te sustenta eu te abençoamos meu Deus é Deus e milagres Deus e promessas caminho do deserto O meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas, caminho do deserto O meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas, caminho do deserto Deus de promessas, caminho do deserto Esse é quem tu és O meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas, caminho do deserto Esse é quem tu és 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 Declare O meu Deus é um Deus de milagres Esse é quem tu és Meu Deus é um Deus de milagres O meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas, caminho do deserto Essa luz da escuridão O meu Deus é um Deus de milagres 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 Eu tenho um Deus de milagres Deixar essa luta me matar E o desespero me tomar Por mais pressão, por mais pressão Que seja a situação O controle a restar Na palma de suas mãos Por um choro numa noite Mas a alegria, ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Choro por uma noite Mas a alegria, ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Lembra que a figueira não floresta E não haja fruto na vida E o produto livre na vida Todavia o meu negra Todavia o meu negra A alegria, a alegria Que a figueira não floreça E não haja fruto na verde E o produto livre na vida Todavia o meu negra Todavia o meu negra Sabe, queridos, todos nós sabemos Que nós estamos em ano de eleição Que nós estamos travando uma guerra Na nossa nação Mas nós como povo de Deus Declaramos feliz e a nação Cujo Deus é o Senhor E juntos nós declaramos essa noite O Brasil é do Senhor Jesus, mais uma vez O Brasil é do Senhor Jesus E eu não sei quais são os planos do inimigo Contra o Brasil Mas eu sei que Jesus disse Que ele veio pra desfazer As sobras do inimigo E eu quero agora orar com você Pela nossa nação E nós declaramos que está cercada agora Nós declaramos os quatro cantos da nossa terra Recebendo a unção que vai partir desse lugar nessa hora Porque nós declaramos que o Senhor está agindo Que o Senhor está fazendo Acima das estatísticas Acima dos diagnósticos Nós declaramos que a última palavra sobre a nossa nação Sai da boca do nosso Deus Sai da boca do nosso Deus Aleluia E eu quero te convidar a erguer a sua voz E juntos como igreja Nós vamos abençoar a nossa nação Nós vamos abençoar especificamente o dia das eleições E nós declaramos não só abençoar das eleições Mas declaramos que o povo de Deus Homens e mulheres segundo o coração do Senhor Irão assumir cadeiras estratégicas Cadeiras onde vão ser estabelecidas essas leis Cadeiras de influência na nossa nação Você está pronto para orar? Você está pronto para orar? Então levante a sua voz Senhor nessa noite Nós abençoamos o Brasil e declaramos Ah Brasil O Senhor te levanta por objeto de louvor na terra Chamado por um novo nome Que a boca do Senhor dirá Ah nós declaramos Brasil a sua fama trocada A sua fama completamente alterada E ao invés de ser conhecido como o país da promiscuidade Onde a justiça não vai muito longe Nós declaramos O Brasil será conhecido como o país da retidão Da justiça Da verdade O Brasil será conhecido como o país das igrejas Que tem seu joelho no chão A sua boca no pó Que falam face a face com o Todo-Poderoso E as obras do maligno não prosperam nessa nação Nós abençoamos a economia Abençoamos a educação Nós declaramos que o entretenimento Seres, filmes Nós declaramos que nós como povo de Deus Iremos entrar nesses lugares estratégicos E nós como igreja Queremos doutrinar essa geração Nós declaramos resistência A tudo aquilo que tem resistido a igreja E declaramos As portas do inferno Não prevalecerão Não prevalecerão Maior é o que está conosco Do que o que está nesse mundo Brasil nós te abençoamos E te declaramos um novo tempo Um novo tempo Uma nova história É o Senhor quem está fazendo E agindo o Senhor Quem impedirá Agindo o Senhor Quem impedirá Aleluia Aleluia Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Convite, convite, convite Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus Jesus Eu abro meu coração Lembre-se quem é esse Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus Ele é o rei, Ele é o rei Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Ele é o rei Para que entre o rei de Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei de Jesus Venha a glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração O Brasil é teu, Jesus Nós convidamos essa noite aquele que escreveu a história Aquele que é o início e o fim O alfa e o ômega Nós entregamos a ele o curso da nossa história Declaramos, Jesus Não há outro como tu Eu te quero na minha vida Nada mais pode guiar a minha casa Nada mais pode preencher o meu vazio Não, não há outro como tu Jesus 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 O Senhor está se revelando aqui nessa noite Nós te amamos tanto, Senhor Tu reza a nossa resposta Não há outro como tu Soberano e fiel Não há outro como tu Soberano e fiel Reina sobre a terra E seus És o ral, pai, ômega Que chuva e fim És o ral, eu respiro Tudo pra mim Tu é Jesus Tu é Jesus Tu é Jesus Não há outro Não há outro As mãos vão dizer que é outro Não há outro como tu Soberano e fiel Soberano e fiel Não há outro como tu Reina, fuga, terra, terra És o ral, eu respiro 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 É tudo pra mim Tu é Jesus Só que você pode requer a Ele as tuas mãos essa noite Requer a tua voz ao Senhor E com as tuas próprias palavras Dizer a Ele o quão precioso Insubstituível Ele é o quão precioso Tu és o ral, eu respiro Tu és o meu Tudo pra mim 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 Tu és o ral, eu respiro 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 Jesus Jesus é justo Tu és o alto Tu és o alto Tu és o alto Tu és o alto És o alto Eu respiro Tu és Jesus Tu és Jesus Nós te amamos Jesus Te amamos Jesus Filho da Dona Maria Perpétua e do Senhor José Divino Casado com Ellen, pai do Israel, Esther e do Benjamin É pastor da Assembleia de Deus em Vila Rosa, em Goiás Tem levado o Evangelho para o mundo todo E alcançado uma multidão de pessoas para Cristo É com enorme alegria e honra que recebemos o pastor Lucas Galdino Aleluia, aleluia, glória a Deus Que bênção, aleluia Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria estar aqui nessa noite com vocês Eu não vou ser extenso, mas também não vou ser curto, irmão Você vai ter que me escutar agora, amém, aleluia Falei, tô leve, aleluia, né? Que alegria, abra a sua Bíblia Evangelho de Lucas, capítulo 1 Primeiro capítulo do Evangelho de Lucas Eu quero dividir com vocês aqui algo que Deus colocou no meu coração Agradecer o pastor André, abençoe o pastorzão Todo jovem, internacional, né? Aleluia Sua esposa, eu conheci eles ali no Rio de Janeiro Que Deus continue abençoando você Prazer conhecer essa igreja De gente rica, bonita, abençoada Aleluia Vou repetir, só três recebeu, irmão Igreja de gente rica, abençoada Pentecostal, aleluia Benção Doutora Marinha, Deus abençoe sua vida, viu? Levar um abraço pro Daniel, né? Daniel, conheci também ali, ministrando em Brasília Deus abençoe esse casal A menina que sempre fala comigo no WhatsApp Ah, pastor, agora fugiu o nome da Glorinha, uma bênção, né? Deus abençoe a vida dela Deus abençoe você, filho Sempre cuidadosa, né? Que Deus abençoe você Toda essa equipe, dessa igreja Amém, irmão? Quem tá animado, diga glória a Deus Amém Você encontrou aí o texto? Eu quero liberar uma palavra profética Quem sair na hora da pregação Só vai casar em 2086 Pronto, falei Vou repetir essa palavra profética Quem não escutar a palavra toda Vai casar só em 2094 Já aumentei também Aleluia Diz assim a palavra do Senhor Lucas 1, 24 Lucas 1, 24 Passado esses dias Isabel Sua mulher concebeu E ocultou-se por cinco meses Assim fez o Senhor Contemplando para anular o meu alprobre Perante os homens Versículo 26 No sexto mês foi o anjo Gabriel Enviado a uma cidade da parte de Deus Por nome de Como é que chamava a cidade? Diga, Nazaré Nazaré A uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi Cujo nome era José E a virgem chamava-se Maria Baseado nesses versículos Eu quero meditar algo que Deus colocou no meu coração Você pode curvar a sua cabeça Pai, essa é a sua palavra E nós não estamos aqui confiados, Senhor Em talento Nós não estamos aqui confiados, Senhor Em método Nós estamos aqui confiados É nessa palavra Senhor Como é lindo ver jovens aqui nessa noite Dispostos a ouvir Dispostos a celebrar Que a mão do Senhor esteja sempre sobre esse lugar Sobre essa igreja Sobre essa geração E que essa palavra, Senhor Possa ativar jovens aqui nessa noite Em nome de Jesus Amém, amém, amém Diga amém Olha, passou Lucas Você percebeu que o meu sotaque é parecido com um pouco do interior de São Paulo É porta, né Eu falo é porta, carne Sou de Goiânia Apresentou aqui na apresentação Casei, irmão Olha que benção Aleluia E com mulher, né O que é diferencial É nóis Aleluia Casei com mulher Estamos indo agora por quatro filhos Ainda não teve nem na apresentação, né Vai nascer o Levi Nós temos o Israel A Esté Benjamim E agora o Levi É uma tribo inteira Aleluia Então, glória a Deus Estou muito animado Quando falo pregar para as juventudes Eu fico assim Extremamente animado, né Então eu comecei a pregar A minha chamada era muito forte com o adolescente Depois eu comecei a ministrar muito para os jovens Ministrei no Brasil inteiro Hoje sou pastor local há três anos Diminuí um pouco a agenda, né E ultimamente prego muito para a família, casais E tem crescido muito É uma chave que Deus me deu É o ministério de homens Na nossa igreja a gente chama de Zé Boleto É os pagadores de contas Aleluia Glória a Deus Então, na nossa igreja a gente tem esse ministério que é muito forte Eu quero saber quem aqui é casado Levanta a mão assim Só me dar uma noção Diga graças a Deus, irmão Você casou Diga graças a Deus Aleluia Quem está noivo? Quem está noivo? Tem alguém noivo aqui? Levanta Diga Está chegando o grande dia Fala aí, irmão Está chegando Aleluia Quem está namorando? Não é pecado namorar não É para casar tem namorar Quem está namorando? Tem namorando Diga Deus é fiel, menino Diga Deus é fiel Deus é fiel Agora é sua vez Na minha época a gente falava solteiro Agora eles mudaram a nomenclatura Quem está avulso, irmão? Levanta a mão Quem está avulso aí para me ver Olha aí, rapaz O avulso é sempre assim, irmão Ele levanta a mão procurando outra avulso Eu quero liberar uma palavra profética aqui nessa noite, meu irmão A mãe dos seus doze filhos está nesse culto solteiro Amém Receba essa palavra Você vai casar Fala para o solteirão que está perto de você Você vai casar Você vai casar Não desespera não Você vai casar Aleluia Olha para cá Vamos aqui Eu não vou ser extenso aqui Que eu ainda quero orar por você A Bíblia ela é repleta de grandes jovens que fizeram a história E Maria Quem pode repetir esse nome? Maria Mais alto Maria Maria talvez seja uma das jovens E talvez uma personagem que a gente interpretou Ou até quase que ignorou essa menina Essa jovem da história Não é muito comum Ultimamente até mudou Glória a Deus Gente da igreja colocar, por exemplo O nome de filha de Maria Porque a gente tinha um estigma muito pesado sobre a Maria Uma linha do cristianismo Trata ela como mediadora E isso não é certa E uma outra linha do cristianismo Talvez a gente esteja incluído nisso Quase que ignora ela da história E essa menina Maria Que morava no lugar chamado Nazaré Quem pode repetir esse nome? Nazaré Pensa num lugar longe, meu irmão Pensa numa vila empoeirada A maior torcida lá era do Vasco Só para você ter uma noção Ela era péssimo Péssimo, péssimo, péssimo E ela morava lá Maria Favela Porque Deus tem um negócio com a favela, irmão É nóis Aleluia Deus chama realeza Mas chama nóis também Do gueto É nóis Aleluia Tem favela aí? Feliz igual eu assim também? É nóis É nóis Aleluia E um dia um anjo Que só traz notícia boa Como é que chama um anjo Que só traz notícia boa? Gabriel O dia que você recebeu o WhatsApp do Gabriel, irmão É casamento É vitória Você vai passar no concurso Vestibular É promoção Só traz notícia boa O dia que for o Miguel É juiz, meu irmão É raio É um negócio É diferente Mas Gabriel Visita e diz Menina, você vai ser a mãe do Salvador O maior projeto de todos os tempos Vai ser depositado dentro de você Aí ela conversa com o anjo Falou Seu anjo vai ter que visitar meu noivo Porque eu estou prometido a casamento E esse negócio não vai pegar bem Porque isso nunca aconteceu Na história do meu povo Isso nunca aconteceu E o anjo Você fica tranquilo que eu vou lá também E aí o anjo visita o Zé Você conhece a história Eu não vou repetir aqui Agora pensa, irmão Você está orando Jejuando Ficando longe da sua namorada Só conversa com ela Perto do pai dela Para evitar o fly Que o negócio é tenso Que tem hormônio E tem demônio O negócio é tenso E aí Do nada Sua noiva chega para você E diz Eu estou grávida Mas como assim? Não, é do Espírito Santo Quem é Espírito Santo? Irmão, ia para o ratinho Esse negócio aqui Fala a verdade Porque pensar isso Da noiva do José É fácil Imagina você Está noiva do nada Você pelejando Casamento de crente Namor de crente Vigiana Aleluia Glória a Deus Pentecostal Meu Deus É forte o Brasil E do nada Sua noiva aparece grávida E aí a Bíblia diz Que José Para ser acalmado O anjo visita ele E ele aceita esse projeto Essa menina E eu acredito em tudo Que a Bíblia diz Amém Eu acredito em tudo Irmão Que está escrito na Bíblia Que ela concebeu Ela ficou vigia E estando grávida Agora Pastor, como é que explica isso? Irmão Se a Bíblia tivesse escrito assim Jonas engoliu a baleia Eu ia pregar sobre isso Que eu creio nesse negócio Que a Bíblia fala Quem está comigo aí Diga glória a Deus Deus é tremendo Meu irmão Deus visita Um lugar longe Uma vila chamada Nazaré Sem referências acadêmicas Sem referências de gente Famosa Mas ele vai lá Porque Deus é assim Ele confunde Oh, aleluia Deus é maravilhoso Irmão E eu acredito em tudo Que a Bíblia diz Deus é tão tremendo Irmão Você já parou Pensar nisso? Ele permite o papagaio Tem papagaio na internet Que é soviu O hino nacional Que forma a frase E enquanto isso O macacão Que é mais evoluído Na cadeia Não consegue falar nem oi E Deus permite o papagaio Que é menos evoluído Falar Chupa essa manga Charles Darwin Quem manda Nem tudo é Deus Aleluia Você pode dar glória a Deus Por isso, irmão? Tem que falar uns Estranho de nerd aqui Porque aqui é a cidade de nerd Aleluia Deixa eu falar um negócio Para você aqui, irmão Deus quando quer fazer um negócio Não adianta Ele vai fazer Se você carrega Uma promessa de Deus Não importa Onde você mora Não importa Onde você está Pode ser Nazaré Pode ser para lá de Nazaré Se você tem algo Que Deus colocou Dentro de você Se você carrega Uma promessa de Deus Ela vai se cumprir Para a honra e glória Do nome de Jesus Aplauda o nome dele aí Você pode aplaudir Amém Glória a Deus E eu Não vou ser excesso Porque senão não dá tempo aqui Mas algumas marcas De um jovem Que quer ser um jovem vencedor Alguém que vai fazer a diferença Nessa geração Primeira coisa Seja um jovem Uma jovem Que Deus confia plenamente Porque confiar em Deus É uma coisa Deus olhar lá de cima E falar Eu confio nessa menina Lá de Nazaré Vou depositar dentro dela Meu maior É outro detalhe Ela foi uma jovem Que Deus confiou Aleluia Agora como é que Deus vai confiar Em jovens que não levam ele a sério Como é que Deus vai confiar em você Se você Não leva algumas coisas A sério A respeito do seu Deus Deus te trouxe aqui hoje Ah vou entregar tudo irmão Sou do Flyman High Aleluia Quem trouxe o celular aí Quem trouxe o celular Deixa eu ver esse celular Levanta seu celular aí Levanta seu celular aí Vamos fazer um ato profético aqui Você é um jovem que Deus confia Levanta seu celular Sua mãe vai me dar uma oferta Nós vamos batizar seu celular A partir de agora Levanta seu celular jovem Levanta seu celular Jovem que Deus confia Não coloca Anitta Dentro do celular Jovem que Deus confia Não assiste vídeo pornográfico No celular Jovem que Deus confia Não coloca essas músicas Estragadas, bagunçadas Que arranha e estraga A cultura do céu Se você é um jovem Que Deus confia O seu celular Tem que ser convertido Meu filho Coloca música de crente aí Coloca coisa de crente aí Você tem que ser convertido Aleluia Aleluia Falei, tô leve Como é que você quer? Ah pastor Mas o senhor é lá Da terra do sertanejo Universitário Eu acho tão bom Meu irmão O sertanejo universitário Tem hora que agride Os princípios da Bíblia Que o sertanejo universitário Ele vem com o bordão assim De ser agradável Não sei o que Mas ele agride Você jamais vai ver Aqueles caras cantando assim Eu vou casar Eu vou ter filho Honrar minha mulher Tchê, tchê, tchê É assim, irmão? Não é E ainda fica queimando A minha cidade Que fala sertanejo universitário E os caras fazem As letras de analfabeto Quem entende isso? Tchê, tchê, tchê Que palavra que é essa? É indígena O que é isso? Tchê, tchê, tchê Ainda fala tchê, tchê Parece um gago Um gaúcho gago Tchê, tchê, tchê O que é isso, irmão? Fica queimando A minha cidade, irmão Goiânia não tem As diversidades ruins não O cara estuda lá Para aprender a falar Tchê, tchê, tchê E o que é pior Você coloca isso Dentro do celular Ai, pastor Mas é tão bonito O Dias ter Bíblia Ai, não, minha irmã Coloca a cor de Deus Dentro do celular seu Seu Instagram Minha filha Quem que você quer chamar Ah, eu vou falar Meu Deus Eu vou falar O que é pior Coloca uma foto sensual Com uma legenda assim Deus é fiel Ele é fiel Inclusive para julgar Os comportamentos Eu, minha filha Você, bonitão Gosta de ficar colocando Essas fotos em camisa No Instagram Que isso, meu filho Tem cara que é assim Na igreja Todo mundo bate assim O marombeiro Ele bate palmas assim Performático Você quer ser um jovem Que Deus confia Conventa seu celular Conventa o seu coração Jovem que Deus confia Deus olha lá de cima Algumas marcas De jovem que Deus confia Primeiro Disponibilidade Ela muda sua agenda Ela está prometida Para casamento Já está preparada Do enxoval Tudo Mas quando o anjo chega Ela é capaz De mudar a sua agenda Um jovem que Deus confia É um jovem Que é capaz De mudar a sua agenda A minha prioridade Não é o que eu penso É o que Deus quer Da minha vida Oh, aleluia Um jovem que Deus confia É alguém que está disponível A executar Aquilo que Deus Coloca na sua mão Diga glória a Deus Aí, meu filho Estão precisando De jovens convertidos Meu filho Você precisa Pelo amor de Deus Dar uma reação É claro que Nem todo mundo Só rodar na igreja Não resolve a vida De muita gente Mas também Gente fria Que vem na igreja Não dá uma glória a Deus Porque tem jovem Que é assim, irmão Vai para o culto Parece que ele vem arrependido Uma cara ruim Mas você vê no shopping Ele está transformado Parece que bate Negócio Ele fica louco As meninas No shopping Meu Deus Vem para a igreja Uma cara ruim Dá uma glória a Deus Pelo amor de Deus Tem jovem Quando ele dá glória a Deus O anjo assusta Fala Meu Deus Ele ressuscitou É o Lázaro Oh, aleluia Dá um susto Seu anjo Irmão Dá uma glória a Deus Bem alta Isso aí não assustou ninguém Assusta seu anjo Dá uma glória a Deus Bem alta Rapaz do céu Seja um jovem Que Deus confia Gente que está disponível Ao Senhor Escute os comandos De Deus Aqui nessa noite Deus está derramando A graça dele Aqui nessa noite Deus quer chamar Jovens disponíveis Aqui nessa noite Você pode dizer glória a Deus Irmão Em nome de Jesus Mais uma coisa Se não Nem dá tempo aqui Mais um detalhe Além de ser disponível Serva Comprometida Uma outra marca De um jovem Que quer fazer a diferença Nessa geração Alguém que vai Se ligar E aproximar De gente Que te conecta A Deus Ela recebe a notícia Que está grávida Sabe para onde ela vai? Vai para a casa da Isabel Quem pode repetir esse nome? Isabel Mais alto Isabel Isabel É mais velha que ela Isabel É do Flymanite Ocho Da Assembleia de Deus Aleluia Glória a Deus Isabel é crente Minha irmã E quando ela chega lá A Isabel Já diz assim O meu filho Já está mexendo aqui Eu estou acreditando Naquilo que Deus Colocou em você Mari Aleluia Você Quando Deus Colocar algo grande Na sua mão Dentro de você Se conecte Em quem acredite Nas promessas De Deus Na sua vida Vou repetir isso Quando Deus Colocar algo grande Na sua vida Meu irmão Se conecte Em pessoas Que vão ajudar As promessas De Deus Se cumprir Na sua vida Em vez da Isabel Falar Maria O povo do grupo Da família Está falando Porque são da família O povo do grupo Da família Está falando de você Está grávida Sei não Não meu irmão Você é mãe Do meu salvador Maria Você é mais nova Que eu Mas eu respeito Aquilo que Deus Colocou Dentro de você Maria Eu acredito Nos seus sonhos Maria Você é mãe Do meu salvador Eu tenho uma palavra Aqui para liberar Sobre a sua vida Aqui meu irmão Muita gente Vai duvidar Daquilo que Deus Colocou Dentro de você Se eu fosse Escutar tudo Diagnóstico Decreto Que eu já escutei Sobre a minha vida Ministerial Eu não estaria pregando Aqui Eu comecei a pregar Meu irmão Que eu não tenho Não adianta Tem gente que duvida Até que eu sou Da Assembleia de Deus Eu sou da Assembleia de Deus Você conversar comigo ali Você vai ver Que essa é a minha voz E aí o povo Começou a falar Já escutei Olha você Para pregar Sobre a Deus Tem que ter palavras Eu quero aqui Eu quero aqui Esternar A minha alegria Agradecer Essa pleia de obreiro O que é pleia de André? Você que é estudado Você que é Fim de rico Estudou em colher Bom O que é pleia de? Até hoje Eu não sei O que é estranho Não sei Essas palavras Não funciona comigo Eu já escutei De gente Da minha família Não Você não tem O jeito Do pregado Porque pregador Para ser bom Na Assembleia de Deus Tem que chupar cana Deus Vai Agora Meu Deus Agora Eu conto Tem uns que até contam Eu conto dois Eu conto três Eu conto três e meio E os anjos Estão assim Meu Deus Que hora que nós vamos? É agora ou não é? Eu não sou assim Cara Eu não sou assim Eu sou isso aqui Irmão Eu sou desse jeito Aqui E será que esses caras São assim na vida? Eu fico pensando Só que ele chega na padaria Vem dar um pão Duas rosca E três enrolados Será que é assim? Meu amor Me dá um dinheiro Receba Dinheiro Nada contra Nada contra Tem cara que é usado Desse jeito Mas eu não sou assim Irmão Eu sou isso aqui Essa é minha Ó pregador Que faz gracinha Cara Eu sou assim na vida Velório da minha família A gente está lá assim Naquele momento pesado Luto Chega o primo E fala Você é o próximo Não tem Tu tem Eu quero assim Não é essa família E isso aqui Eu não consigo ser outra cara Eu não sei esse aqui E o que eu mais já escutei Olha pastor Eu quero Quero lhe dar um feedback Eu não sei nem o que é isso Explica primeiro Põe a legenda Olha Esse Esse jeito que o senhor prega Esse sotaque O senhor tinha que trabalhar mais Em fonoaudió Feminino Ninguém arranca esse negócio de mim Não tem jeito Irmão Falar porta Eu não consigo É porta É porta Aqueles religiosão Os fariseus ativar Não sei se você conhece Alguém assim Olha pastor O senhor prega aí De all-star Isso não é tênis De um obreiro Ou sapato Isso é tênis Que nos remete A revolução sexual Dos anos O cara deu uma viajada Falei Fuma maconha Só pode Acho que não é bom Porque isso marcou Uma geração Falei A gente fala um negócio Então irmão Já que você falou Fala o que quer Ouve o que não quer Essa gravata externa O senhor não atesta Que você é crente Não Porque a galera Do Lava Jato Eu não sei se o senhor Está assistindo As reportagens A maioria deles Usa essa indumentária Terno Gravata E está Solapando A nação Então o meu Não atesta Que eu sou carnal E o seu terno Não atesta Que você é espiritual Você pode ser carnal Com terno E eu posso ser espiritual Com alçário E o inverso É verdade também Se eu fosse Doutar tudo Que já me falaram O que mais Opa Voltou Se eu fosse escutar Tudo O que tivesse Me falado Já Está falhando Aqui Resistência O microfone Estou jogando contra Amém Aleluia Agora sim Vai ajustando Então Você precisa Também Além de Conectar Nas pessoas Certas Ser uma pessoa Que libera a palavra Na vida Das outras Irmão Gente para desanimar Os outros Já tem demais Já tem o Datena Para falar Só de enchente E tragédia Já tem gente Mais Deus quer usar Sua boca Como um Isabel Aleluia Eu quero ser um Isabel Para a minha geração Eu acredito Na minha geração Eu acredito Naquilo que Deus Colocou Dentro de você Libera uma palavra Para quem está Perto de você Diga aí Meu irmão Você vai emagrecer Você vai casar Você vai prosperar Deus é contigo Libera uma palavra aí Você vai conseguir Fazer crossfit Você vai malhar Não desiste não Deus é com você Que cabelo é esse Aonde você está indo Qual nutricionista Você é uma benção Libera uma palavra aí Irmão Me ajuda a pregar Seja um Isabel Para esse tempo Gente para desanimar Já tem demais Inclusive na igreja Deus quer levantar Você e eu Como homens e mulheres De Deus Que vai olhar Para o nosso irmão E dizer Eu acredito Naquilo que Deus Colocou Dentro de você Maria De você Vai vir o Salvador De você Vai vir a solução Para essa geração Aleluia 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 Eu acredito Irmão Se tem uma pessoa Que acredita Nessa geração Sou eu Eu fico feliz Como o pastor Disse aqui no início Olha que liberdade Que você tem Irmão Tem jovem Da Assembleia de Deus Minha tia Raizona A alegria dela Era saber Onde tinha o endemoniado Para ela expulsar demônio Era a diversão Deles Irmão Nos anos 70 Nos anos 60 Expulsar demônio De gente Que era Olha isso Irmão Olha a liberdade Que você tem hoje Meu irmão E eu acredito Nessa geração Nós precisamos ser Como o pastor Bem disse aqui Conector de gerações Meu irmão Aleluia Vamos ver o que deu certo Até aqui Mas vamos também Na medida do possível Acreditar nessa geração Eu acredito Glória a Deus Para uma igreja dessa aqui Que investe na vida Dos jovens E Deus tem muito mais Ainda para essa igreja Meu tempo foi embora ali Pode mais Você me aguenta mais 10 minutos Irmão Fala amém Fala para quem está Do seu lado assim Agora a chapa vai esquentar Fala aí Fala para quem está Fala assim Agora a chapa vai esquentar Além de ser um jovem Da confiança de Deus Além de se conectar Em pessoas certas Mais velhas Que vai acreditar em você A Maria tem uma marca Ela soube escolher bem O seu Noivo Meu Deus Uh Vamos lá José Esse homem me inspira muito Tanto é que A nossa A nossa igreja O nosso ministério José Boleto É baseado Foi a primeira mensagem Que eu preguei no culto lá O Josézão aqui O Josézão é fera O cara assumiu um filho Primeiro que não era dele Porque tem uma potestade Você já viu aí Reportagem Padaço Padaço Que pega a criança E tem um negócio Que persegue O cara nem é pai De Jesus Mas educa como se fosse Ensina uma profissão Acredita nesse nascimento Porque a gente tem uma ideia assim Jesus não tinha nem lugar Não tinha nem lugar para nascer Não tinha lugar Porque estava cheio A cidade Por causa de uma festa Mas o dinheiro tinha O problema é que não reservou o hotel Está escrito aqui Quando ele chegou Não tinha lugar Não é que não tinha dinheiro O José Morava no lugar Que era texto Mas já tinha uma empresa O cara é virador Meu irmão O cara é carpinteiro Ah Deus já está falando Marcas do seu noivo Você quer casar bem minha filha Vou dar um bisu para você E os homens que estão casados Aqui não vai pegar todo mundo E pôr o notificador E bater em geral Aleluia Já começa de cara O José quis casar com uma mulher Então não precisa nem de legenda Aleluia Casa com homem Aleluia Nada contra Ai pastor Pastor é homofóbico Pastor é homofóbico Irmão Nunca fomos A Bíblia é homofóbica A Bíblia é pecadofóbica Ela é pecadofóbica Ela condena o adúltero Ela condena o linguarudo Ela condena o enganado A condena é geral É geral Não é só uma galerinha não É geral Então assim minha filha Casa com homem Aleluia Tem macho aqui Deixa eu ver os homens aqui Não, não, não Vou fazer igual lá Eu faço na igreja Onde é o preco Tem macho aí você vai fazer Igual o espartano Pentecostal Uh Olha lá Tem macho aí irmão Uh Não, tá meio fraco Olha lá Tem macho aí irmão Uh Até o São Paulino gritou É nóis Boi Maldade pastor Irmão Nós estamos precisando Olha pra cá meu filho Cara nós precisamos resgatar Eu não sou nada A favor de homens brutos Não Mas cara tem uns trens Que não é pra homem filho O cara vai pro acampamento Da igreja Vai descendo a piscina Desce pela escadinha Meu filho chega e pula Leva a boia do Kiko Aquele patinho amarelo Pelo amor de Deus cara Leva a boinha de braço Moleque tem um metro e oitenta Meu filho Homem firme Uma vez eu fui no acampamento De jovem O cara que ficou no mesmo Alojamento que eu Passou já Achei estranho O cara desceu Com a necessaire O cara vai pro acampamento Meu filho Pega uma sacolinha Daquela de supermercado Eu não sei aqui Cara Aonde vai o sabonete Vai a pasta Vai a tudo junto É nóis Vambora Cara Tudo coisadinho Passou A hora que foi passar O hidratante Eu falei Não primeiro Trouxe hidratante Pra que isso Rexona é de Deus Aleluia O colí Normal Mas o jeito Que ele passava Hidratante Meu Jesus Tem misericórdia Não sou nada contra Não sou Mas A Maria já gostou De um cara Que gostou dela Aleluia Segunda marca Pro comércio Você não gosta De estudar Aprender Báscara Porque eu não sei Quem inventou Báscara Eu não sei Quem o cara Que inventou Pra que isso Calcular a área De pirâmide Será que você vai Dividir um dia Um aluguel Com a múmia Pra que a gente Aprende isso Estranho 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 Que a gente Aprende no colégio Eu nunca dei conta Só sei falar Não sei fazer Aquele negócio Mas você tem Que trabalhar Meu filho Por isso Que é o Zé Boleto Que eu falo A igreja É o cara que trabalha Homem não tem Obrigação de ser bonito Sabia Diz Meu filho Homem não tem Obrigação de ser bonito Mas o cara Que é trabalhador O olhinho da mulher Brilha O cara é É irmão Agora você vai pagar A pizza A conta deu 38 Deus vai te matar Lá na pizzaria Falei Tô leve Tem que trabalhar Sangue no oi Vambora É nóis Acorda cedo Toma 6 lindas de leite 18 pão Eu vou vencer Segunda-feira Sua linda Eu vou trabalhar Aleluia Tem uma profissão As grandes chamadas Da Bíblia Foi porque Entrava trabalhando Deus vai chamar Davi E tava jogando playstation Tava lá no Nintendo Switch dele Não O que é que ele tá fazendo Pastoreando ovelha Trabalhando Eliseu Tá dormindo Tá arando a terra Deus tem chamada Pra quem trabalha Amém Minha filha Casa E outra coisa Meu filho Quando você é um cara Trabalhador Você pode até ser Meio gordinha Menina Fala Nossa Mas não tá parecendo O chueque mais Melhorou Porque o que que adianta Ser um cara bonito Mas ornamental Parece aquelas estátuas Da Grécia Tem músculo Tem perna Mas não fala Não coisa Não trabalha Não faz nada Se tem uma coisa Que mulher quer E o José tem É um cara que avança Que tem ação Ele vai atrás Não tem lugar Mas ele procurou Não, mas ele achou Não tem um lugar Que tá tudo cheio A cidade aqui Marinho Mas eu arrumei um lugar aqui Vem cá Nós dá um jeito aqui Esse cara que tem Iniciar Mulher ama isso Quem é solteiro Quem é solteiro aqui Os machos Levanta a mão solteiro Assim Te dá um coach Pra você cavar Como é que casa Pastor Vou te falar Põe uma calça preta Uma camisa branca Ah pastor Vai ficar parecendo garçom Não Porque aí não tem erro Normal Chupa um rau Sabor só da cáustica Rexona Vai pro culto Desse aqui Vou fazer campanha Eu vou subir no monte Deus Manda Minha namorada Não meu irmão O povo tem que parar De mistificar Esse negócio Tem coisa que é ação Mas tem coisa que é agir Eu sei que tem um projeto Bonito aí Eu escolhi esperar Mas tem hora que tem que escolher Agir Como é que casa Você viu uma menina Na igreja Você ora durante o trajeto Senhor Me dá ideia aqui Senhor Tá aqui a varoa Aleluia Assim irmão Chegando 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 Querida Patriciou Tudo bem Quando eu fui casar Foi assim Patriciou Querida Como é que você chama Ela Tinha que chamar Mara Porque você é maravilhosa Nossa Já Caos off Chupa concorrência É nóis A vantagem É reino Ser muito bonita Deus dá o Sambariló Pra gente Nossa E ela Nossa É engraçado Não quer Itaú Já começou Começou E seu nome Você não falou seu nome Meu nome é Lucas Galdino Mas você vai me chamar de Itaú Por que? Feito pra você Tá Olha lá irmão Casei Quatro filhos É nóis Ação Mulher que é isso O cara que tem ação Que vai Que avança Agora você fica aí Ó Calça preta Camisa branca Chega no meu Patriciou querido Tudo bem Patriciou Preciso conhecer seu pai Nossa Mas por que não? Porque eu quero um relacionamento sério Não é pra passar uns dias com você Eu queria ver se ele autorizava a gente Orar por na presença de Deus Que eu vejo em você A mulher da minha vida Acabou Chega chegando É nóis Deus tá falando a terra aqui já Irmão Meu tempo foi embora aqui Passou Como é que faz isso aqui Dá pra escutar aí Cara E nós estamos vivendo uma época Em que homens Estão desconstruindo Hoje é o seguinte O que que tem em alta? Desconstruir a força do homem E embrutecer a mulher Hoje é homem meio fraquinho Cara que tá preocupado Em comprar condicionador Pros pés do nariz Cê é louco, irmão Ai, porque fulano Tá usando maquiagem Cê é louco, irmão Nós é nóis Não, nem laranja Eu tô descascando Chupa, é nóis O cara vai chupar a manga Pega a faca pra chupar Passa essa manga na cara, menino Ai, mamão com granola Passa esse mamão na cara Tem gente que vai sair daqui Largando torcer pro São Paulo Tô sentindo aqui Falei, tô mais leve Homem Homem tem iniciativa É o José Aleluia Cê vai casar com esse tipo de homem Firme Trabalhador É da casa de Davi Tem promessa de Deus Casa com quem é crente Minha filha Cara que é firme Que tem iniciativa Que carrega a promessa de Deus Quem tem experiência espiritual O cara recebe um anjo na casa dele Não casa com um homem frio, não Você tem que fazer campanha Pra ele vir na igreja, não Casa com um homem Fervoroso Aquecido pelo poder Do Espírito Santo de Deus Aleluia Deus tá falando na terra aqui, irmão? Pra gente encerrar aqui Senão não dá fala assim Ah Cadê o tecladista aqui Pra achar que tá acabando Cadê o menino do teclado Tá vendo? É casado ou solteiro esse menino? Namorante, você vai casar, meu filho Fala amém, igreja Amém Vai ter 14 filhos Fala amém, igreja Amém Amém Tá selado Pronto Ele tem promessa de Deus Ele tem iniciativa Ele é da casa de Davi Agora a Maria também Tem umas marcas, meu filho Casa com mulher Como a Maria Mulher disposta Aleluia Ela tá grávida E ela resolve subir as montanhas Porque a Isabel Mora num lugar montanhoso Ei, meu filho Você casar com uma mulher Também preguiçosa Tá enrolado Porque eu me uma casa Imagina uma casa com quatro filhos Imagina a minha casa Imagina isso Se for uma mulher desanimada E eu tô aqui Pra desconstruir um pensamento Que é atual De constituir família Cara, você mora Você mora numa cidade Que tem uma cultura universitária Muito forte E você tem que colocar na cabeça Do seu pai E da sua mãe Eu quero quebrar E te dar um conselho Eu não mando na sua vida Mas leve esse conselho Passou, mas eu só posso pensar Em edificar família E construir família Depois que eu terminar meus estudos Irmão Estudo não termina Estudo é igual série do Harry Potter Daqui um dia é Harry Potter No exame de próstata Não acaba Não acaba Graduação tá normal Pós-graduação Tá ficando normal Começa a diferenciar No mestrado Aí o doutorado te coloca Mas aí pra fazer estudo aqui Não é mês de dez anos Aí você acha que você vai segurar Seus hormônios dez anos Um crental Hum Não, pastor Eu tenho um método O dia um menino falou Na minha igreja Eu fiz Você tá Publicamente Você é mais só namorado Não, pastor A gente tem um método Quando a gente tá Eu sou ela A gente tem um método E a gente fica conversando E eu não sinto o desejo O quê? Joelha aqui, filho Isso é problemático Tem que sentir, velho Aí, às vezes Sua mãe Mas o seu pai Fica assim Não Cara, toma uma decisão Dentro do seu coração E acredite nisso O seu batismo O seu batismo E o seu casamento Acelera mais a sua vida Do que a sua faculdade Vou repetir isso Pra você Pode, pode Pode, nego Mas meu irmão Tem hora que a gente não corre A gente tá mais cultural Que é bíblico Meu irmão O casamento É o maior acelerador Na vida de um homem Salmo 128 Você quer crescer na vida Ser abençoado Acha uma menina abençoada E Deus vai mandar pra você Minha filha Um José Em nome de Jesus Deus vai mandar pra você Meu filho Uma Maria Em nome de Jesus E coloca na cabeça Da sua mãe Do seu pai Pai Eu acho que Lá em casa Eu já tenho um projeto Eu prefiro meus filhos Pra faculdade casado E eu ajudar eles no início Do que eles irem solteiro E ir pra essas faculdades Que o negócio tá pesado Viu papai Você e papai E mamãe Que tá aqui É melhor Porque quando ele chegar Na faculdade Ele já tem o sexo de Deus Que é aprovado por Deus Quando ele chegar lá Ele vai ser pastor Da turma dele Agora quando ele chegar Solteirão E escutando as músicas Meu Deus É forte isso aqui Meu Deus Moleque esquece Tenso Saia daqui nessa noite Com um desejo De edificar a família Nada na vida Depois da nossa conversão Acelera mais a nossa vida Do que o nosso casamento Meu irmão Até feio eu já fui Eu era feio quando eu casei Você acredita no negócio desse irmão Não tinha nada Não tinha uma bicicleta O que Deus fez na minha vida Tenho 14 anos de casado E eu tenho essa teoria Tá apertado Faz o menino Que Deus te abençoa Aleluia O menino chega com a fralda E com o pão Filha é providência de Deus Nós não somos pai de pet Nós não somos pai de dog Nós somos pai de filhos Se você quiser ter o seu cachorro Beleza Nada contra Mas heranças do Senhor São os filhos E Deus me trouxe aqui Para desconstruir um pensamento Que a gente tem O seu casamento Acelera mais do que qualquer concurso Na sua vida E você vai casar E vai ser feliz Meu irmão Em nome de Jesus Eu quero orar Meu tempo foi embora mesmo Aqui não tem jeito mais não Amém Outro dia eu volto aqui Com mais tempo E a gente fala mais Mas olha só Tem como pôr uma foto Da minha família Que eu passei lá pra menina Tem como colocar aí Irmãos Você tá diante de uma pessoa E contra fatos Não há argumentos Aqui ó Tá aqui Às vezes é uma foto editada Pra chegar até aqui Nós passamos poucas e boas Aqui tá aqui ó Lucas Galdino Um cara que com 15 anos Passou da igreja E por Fui dos meus 15 até os 20 Em 5 anos Fiz coisas terríveis Usava droga Álcool Uma das piores que eu usei Porque álcool é droga Não sei se você sabia disso Mas é Daquela intensidade Que eu usava era Mas um dia Minha mãe mandou eu pegar Dinheiro dentro da Bíblia dela Que aquelas crentes antigas E elas tinham esse negócio Pôr dinheiro dentro da Bíblia Um negócio multiplicar Simpatia eu gosto Quando eu fui pegar O dinheiro pra pagar o leite Tinha um bilhete lá Jesus tem misericórdia Salvo Tecão O Lázaro E o Lucas Cara Tecão Era um indigente Da minha cidade Que é pequeno Lázaro é um tio meu Que morreu por causa de álcool Eu olhei e falei Pô Minha mãe compareu Com esses dois Cara Que bem Eu nunca esqueci disso Pastor Você está pior que eles Porque eles nunca entraram Na igreja Você tem uma chamada De Deus Eu resolvi dar um Tomar uma decisão Na minha vida E ser transformado Pelo poder de Deus Dei pra Goiânia Foi quando eu conheci Aqui a minha Poderosona Linda Ela não anda Ela desfila Pensa na mulher linda Essa mulher Do Fly Manai Ou Regará Manai Pensa na mulher crente Isso aí Nasceu O nosso primogênito Israel Que veio pra tratar O meu coração Com o problema De paternidade Que eu tinha Depois veio a Teté A minha A Esté Um ursinho de pelúcia E agora veio o Benjamin Benjamin é pegada Tesla Quando mais sol Mais energia Meu irmão Um negócio poderoso E agora está vindo o Levi Peçam E a gente foi Intencional Quatro filhos Vocês são doidos Meu irmão Tem gente que mora De Bar da Ponte E tem seis Eu sou pastor O que tem a ver Pastor Eu sou filho de Deus A minha descendência Não vai mendigar o pão Uma promessa Aleluia O necessário Deus não vai dar Carro de luz Pra todo mundo Mas o pão O cuidado E realmente Meu irmão Deus tem cuidado De nós Essa ideia De que filho Porque hoje O Herodes Ele está Travestido E ele está Diferente Hoje os decretos Do Herodes Pra matar criança É não fazer elas Nem nascer Não é caro Irmão É caro Aí Deus vai E manda o Chopin Aleluia Vamos orar pelo cara Do Chopin E ser salvo Irmão Aleluia Só quem tem família Grande Entende o processo Ali Aleluia Deus te trouxe Aqui nessa noite Porque ele quer Mexer com alguns Valores seus Meu filho Eu cresci Na Assembleia De Deus Cresci Cresci Na Assembleia De Deus E muitos falaram Rapaz Esse jeitão Seu Essa pegada Sua Não vai dar Certo Na Assembleia De Deus Não meu irmão Quando eu Vem numa igreja Dessa aqui Eu me sinto Mais em casa Ainda Aleluia Eu acredito Na minha instituição Eu acredito Na minha igreja Amo essa igreja Os maiores valores Que eu aprendi Na vida Eu aprendi Nessa igreja Tinha o meu primo Que faleceu Porque a gente Bebia junto E ele faleceu Com 39 anos Porque desde os 24 Ele lutou Com a cirrose hepática E ele foi Quem me levava Para a igreja Na escola dominical Que na minha época Na Arca de Noé Cantava Vou à escola Sim, sim, sim Vou à escola Sim, sim, sim Vou à escola Sim, sim, sim De manhã Domingo Aí minha visita Eu levarei Eu era a visita dele E aquilo foi Marcando a minha vida E hoje Pra honra e glória Do Senhor Jesus Eu sou um pastor Da Assembleia de Deus Não sou perfeito Tenho minhas falhas E várias falhas Mas Jesus Transformou Minha vida Eu estou aqui Pra incentivar você A ser um acendedor De almas Dessa geração Fica de pé Eu quero orar Passou Posso orar aqui Pros jovens Aqui Eu quero orar Pra você Eu já recebi Todo congresso Que eu ia Quando eu era jovem Eu recebi oração Chamada missionária Pra casar Pra ser a honra Eu quero chamar você Maria José Você que vai fazer A diferença Nessa geração Em uma época Em que jovens Estão Se perdendo E até dentro Da igreja Pensando em suicídio Pensando em se matar Deus me trouxe Aqui meu irmão Aleluia Pra dizer pra você Que você vai ser O início De um novo tempo Na sua família Pastor Minha família Não tem um médico Mas é o sonho Você vai ser o primeiro Sabe seu lugar Vem aqui Pastor Minha família Não tem um juiz federal Você vai ser o primeiro Vem aqui Pastor Na minha família Não tem ninguém Bilionário Você vai ser o primeiro Sabe seu lugar Vem aqui Eu quero Pastor Minha família Não tem pastor Não tem missionário Você vai ser o primeiro Sabe seu lugar Vem aqui Desse altar aqui Eu quero olhar para os jovens que tem sonhos aqui Pode sair do seu lugar Aleluia Quero declarar famílias aqui, pastor Essa igreja vai ter que fazer quatro casamentos Dia de sábado, meu irmão Essa igreja vai ser uma igreja frutífera Uma igreja de família, aleluia Vai nascer menino demais aqui, pastor Em nome de Jesus Fala amém, irmão Glória a Deus Estude mesmo Se capacite mesmo Se a sua cidade te dá várias oportunidades para estudar Nada contra, vá atrás Mas nunca esqueça de uma coisa Você carrega uma chamada poderosa de Jesus Se tem uma marca da Maria Porque literalmente Ela carregou Jesus dentro dela Carregue Jesus aonde você for, meu filho Chegue para frente aqui Tem mais gente para vir Chegue para frente vocês aqui Eu quero orar por essa geração E Deus vai derramar uma glória aqui nesse lugar Pastor, eu sou de um contexto familiar difícil Minha mãe e meu pai não teve um casamento de sucesso Mas o seu casamento vai ser, meu filho Pastor, eu sou adotivo Pastor, eu sou filho Ou eu sou fruto de uma gravidez que não foi planejada Eu não cresci com o meu pai e com a minha mãe Mas você vai ter uma família abençoada, meu filho Eu estou liberando a palavra aqui, pastor André Sobre gente que vai crescer na vida Empresários Sou e a sé Há um paradigma na nossa igreja De gente que tem dificuldade de dizimar Acima de 5 mil, 10 mil reais Meu irmão, você vai dizimar 200 mil Vou repetir isso aqui, irmão Vou repetir isso aqui É um paradigma que a nossa geração tem que aprender a quebrar De gente que só dá até mil reais e o cara tem fé Passou disco, meu irmão Você vai dizimar 200, 500, 1 milhão de reais Você vai crescer na vida, meu filho Você vai ser um pastor pro oliglota, meu filho Deus te deu essa inteligência aí Não é só pra você passar no ITA, no INV Ou na USP, ou na FUVEST Ou em qualquer outro lugar É porque você vai ser um pastor diferenciado Araquebi, olha Deus vai dar nações pra jovens aqui Aleluia, aleluia Aproveite essa inteligência e invista no reino de Deus Invista no salvo espiritual, meu filho Mais importante do que estudar É você ser alguém cheio do Espírito Santo de Deus Agora se você é cheio do Espírito Santo de Deus E ainda estudar, meu filho Ninguém barra você Você vai ser o instrumento poderoso de Deus pra esse tempo Você pode abraçar alguém que tá perto de você? Você pode abraçar alguém que tá perto de você e começar a orar por ele? Comece a orar, você vai ver que não é o pastor Lucas Diga, Senhor, enche essa pessoa Deus, eu acredito na chamada deste menino Comece a orar, Pai querido, Senhor Jesus Senhor, nós estamos aqui como igreja do Senhor Pai Oh Deus, jovens aqui Que o diabo tem soprado na mente e no coração dele Não vale a pena viver Tire a sua vida Sai daí, Satanás Agora Essa menina é de Deus Esse jovem amado E Deus tá dizendo aqui pra você Filho, filha Eu te amo Você é um filho amado Você é uma agenda de Deus Senhor Jesus, comece a encher jovens aqui nessa noite Deus coloca o temor na nossa geração De gente que como Maria Vai ser disposta a mudar a sua agenda De gente que como Maria vai acreditar Até no inacreditável Oh Deus Senhor, levante José aqui nessa noite Gente que tem ação Gente que acredita Levanta Isabel aqui nessa noite Gente que potencializa a promessa que o Senhor colocou na vida de alguém Pai querido Que o Senhor use essa geração Essa cidade Essa igreja Senhor, pra influenciar a faculdade Pra influenciar o comércio Pra influenciar a cultura desse lugar Essa igreja vai ser um instrumento pra esse templo Pra essa geografia aqui Senhor Senhor Jesus Vai enchendo os jovens aqui nessa noite Senhor Maria Canta aqui Você vai sair do seu lugar Pra gente encerrar Você vai abraçar pelo menos 712 pessoas E vai dizer Eu acredito naquilo que Deus colocou na sua vida E começa a orar pra alguém Pode cantar, pode cantar Fale pra alguém Fale pra alguém aí Eu acredito na sua chamada Eu acredito na sua família Que o Senhor te abençoe E faça brilhar E faça brilhar O seu rosto O seu rosto em ti Te conseta Sua graça E te repaz Declare amém Declare amém 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 Sua presença te acompanha por detrás, por diante Do teu lado e em ti É contigo, é por ti E de dia e de noite Tua entrada e saída Em teu riso, em teu choro É contigo Amém 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 Amém, amém, amém Amém, amém Mais uma vez declare que a bênção se derrame Que a bênção se derrame Declare Gerações, sua família, seus filhos A sua presença te acompanha Por trás e por diante Do teu lado, em ti É contigo E de dia e de noite No teu riso, em teu choro Declare, é contigo É contigo, é por ti É contigo, é por ti É contigo, é por ti Amém 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 Amém, amém 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 Que o Senhor te abençoe Te guarde Que o Senhor possa esplandecer o seu rosto sobre ti E ter misericórdia em ti Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto E te dê a paz Aleluia 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 Você pode dar um abraço Na pessoa que está do seu lado Eu costumo dizer aqui Que um abraço Cura Um abraço Levanta Um abraço Restaura E através desse abraço Deus sela a vitória Que você vai levar pra sua casa hoje Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que Deus continue abençoando Nossa irmã Marine Que Deus continue te abençoando Querido Te guardando em unção Em graça Debaixo da presença desses queridos músicos Deus abençoe Pastor Lucas Que palavra gloriosa O Senhor sabe que eu tenho João Pedro Vitor E a minha esposa Está grávida da Isabela E eu vou cancelar Vasectomia Eita glória Deixa eu chamar o Everton aqui Everton Vem aqui em nome de Jesus Volta lá pro seu lugar Glorificando a Jesus Porque antes de acabar aqui Deus nos deu uma estratégia Pra nós viabilizarmos Esse congresso financeiramente Nós vamos sortear um iPhone 13 Aqui hoje Quem vai levar a vitória pra casa? Eita glória Aleluia 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 Enquanto nós estamos organizando aqui o sorteio Eu gostaria de louvar a Deus Por cada um de vocês Vocês são muito especiais Muito importante Que Deus continue abençoando vocês Eu quero lançar um desafio aqui O ano que vem Você vai ganhar um amigo pra Jesus E o seu amigo E o seu amigo vai vir pro congresso junto com você Amém? Deus continue abençoando vocês Eu gostaria de louvar a Deus Por essa tão linda oportunidade de estar com vocês Pela minha família Taís Meus filhos Que me suportam Que me ajudam Me ajudam nessa correria Gostaria de louvar a Deus Pela vida do pastor André Pastora Nayane Que tem sido Ferramentas de Deus Na nossa vida Pastor Tiago Querido amigo Deus continue abençoando Pastor Que Deus abençoe A minha equipe aqui Que me ajuda tanto O Ítalo A Lara O Everton A Tamires A Amanda O Ricardo Vocês podem Dar uma salva de palmas aí Por essa galera Que abençoa tanto esse trabalho Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês Os coordenadores De todas as regionais aqui Que foram os responsáveis Por comunicar tudo ao campo Que Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Uma salva de palmas pra eles, gente Deus abençoe eles Em nome de Jesus Louva a Deus Pela vida da Michele Que tanto nos ajudou Aqui na abertura Na organização do evento A Nayara Que sempre estende a mão Nos dá suporte A gente fica até tarde aqui Eles estão trabalhando Toda a galera do Louvor Os músicos Na pessoa do Nando Da Ana Que tanto ensaiaram ali Pra fazer tudo lindo Eu também gostaria de agradecer E aí eu já vou fazer Até um merchan aqui da irmã A nossa cantina lá embaixo, gente Tá top Top, 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 top mesmo Açaí com morango Banana Leite condensado Tá lindo Pastel gostoso E é o pessoal do Maná Café Que tá fazendo pra gente Se você não conhece o Maná Café Segue lá no Instagram Eles tem um café colonial abençoado E a irmã tá trabalhando De uma forma Voluntária aqui Pelo nosso trabalho Então que Deus abençoe Em nome de Jesus A galera do Maná Café Os nossos patrocinadores do EDR E nós vamos falar deles aqui agora Todos os irmãos envolvidos Que Deus abençoe vocês Em nome de Jesus E nós vamos sortear aqui Cadê? Dá o microfone Tem mais um microfone aí, Glorinha? Tem mais um microfone aí? Eita Você tem aí? Vou mexendo aqui Ô Everton, fala aí O que a gente vai sortear primeiro Pra ser o oposto de Deus, amém? Quem tá animado aí? Vamos lá, vamos lá Primeiro vai ser um combo aqui Um sorteio Que é uma sapatilha Tá bom Um livro Um jogo americano personalizado E um banho pro pet aí O pastor falou que tem filho pet aí Quem tiver um filho pet Levanta a mão pra Deus te abençoar aí Ó, quem levou esse kit aí Abençoado aí, ó Davi Rocha Oliveira Quem vendeu foi da sede E o telefone final é 6154 E aí E aí E aí E aí Obrigado.